Alô, Isol! Mandar um abraço pro Idarru, Idarru Painter Eu vi ele usando um desse, né? Lavador de rolo e pincel Meu amigo tá aí, ó Opa! Olha! Caralho! Não deu! Escapou! E? Rolando um pouco maior Esse lavador de rolo aqui eu ganhei do Thompson É que sim vai, ó Valeu Thompson!